salve salve meus queridos um Ted aqui com vocês trazendo hoje um vídeo sobre clã pera 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 antes de falar sobre o clã eu quero mostrar para vocês a minha conquista do dia Ah ó olha aqui olha quem eu peguei a hashtag emocionado galera falei para vocês não tem segredo tá peguei os 50 eu só comprei ela gastei todas as minhas moedas vocês viram que eu no outro no último vídeo eu tava aguardando para ela falei sobre isso olha aqui zeradinho comprei a minha querida a zariel agora vou mandar ela para quatro estrelas na raça também sem gastar dinheiro tá então não tem segredo galera junta moeda e compras ariel eu eu adiantei a loja com as moedinhas que eu tenho pode ver que ficou nada quiserei única coisa que eu fiz foi isso tá mas as moedas que eu tinha também por isso que pô peguei 50 ontem já tô 51 hoje não peguei 50 quarta-feira eu tô 51 hoje já peguei a zariel sim senhor tá bom vamos lá falando sobre clã galera é são coisas básicas tá que eu vou mostrar pra vocês aqui até porque não tem segredo clã bom galera é aqui seria o ranking tá melhores clãs seria o ranking do clã porém não não tá liberado ainda tá tá em breve aqui são as raids que a playcott prometeu que vai sair vai ser lançado agora no final de outubro tá é a loja do clã tá aonde tem a a nossa querida zariel aqui seria para mim sair do clã não vou fazer isso que eu não sou maluco e aqui seria para você procurar clã quando você pegar seu level 28 você vai poder procurar um clã ou criar um clã 28 galera por favor pelo amor de deus para de ficar no chat falando preciso de clã procura o clã brr eu quero um clã forte aí você vai clicar no abençoado lá para você ver deixa eu ver se dá para clicar aqui você vai aparecer aqui esse mouse tá me trolando hoje esse emulador tá me trolando hoje bom enfim você vai aqui no chat clica no maluco você vai ver o maluco é level 15 17 27 e sabe galera level 28 libera para entrar no clã tá bom joinha legal 28 não peça clã antes disso pelo amor de deus que você é chato para cacete então aqui você pegou o level 28 falecer eu vou entrar no clã fodão vou entrar na omega force você vem aqui em procurar clã aí você vai pelo nome e digita lá ó omega force aí você busca ó duas ômegas nosso clã 1 e clã 2 tá simples assim galera não tem erro aí aqui é que você pode clicar e ver tá quantos membros tem o poder do clã e aí aqui tem a mensagenzinha que eles deixaram lá clã br filiada ômega force que somos nós e aqui você envia o pedido vai estar habilitado você envia o pedido para mim não aparece aqui habilitado porque eu já tenho um clã né se bem que tava aparecendo esses dias na verdade é assim galera para mim não vai aparecer porque eu sou o líder do clã então eu tenho que deixar alguém aí tá vendo você já você eu teria que deixar alguém como líder né eu não posso sair assim eu teria que antes colocar alguém como líder promover alguém para líder para poder deixar o meu clã mas é bem isso tá aí eu quero entrar na corrupção brasil você bem escreve corrupção brasil vai aparecer 19 mil clãs que eles têm e eu não vai aparecer nenhum mentira apareceu só três a b e o principal tá vendo e é isso clã de acesso para o maior clã br não concordo com isso o outro aqui de novo clã br esses caras são muito convencido o que é o me ajuda aí que eu não tudo bem se eles são maior por enquanto clã br mais forte a gente do céu o ego deles tá lá no chão no teto lá clã br mas eles são meus parceiros né fazer o que vou colocar aqui vou colocar aqui ó quer ver vou colocar aqui ó clã br segundo mais forte mentira não vou fazer isso eu não sou o segundo mais forte não não quero quero ser o primeiro mas é isso galera para procurar o clã pelo nome é dessa forma tá viu é muito simples aí se você quiser criar um clã só quero criar um clã galera eu vou ensinar como criar tá mas assim um conselho não compensa já tem 900 mil clãs não compensa a gente tem que fortalecer quem já existe porque vai chegar isso aqui ó vai chegar raid aí vocês vão ver a porca torcer tá eu tenho uma noção de coisas como seja isso daí por outros jogos que tem esse mesmo sistema então vai arder viu clãzinha aí com cinco membros dez membros para ver aqui não tá para lá aí ó 900 mil clãs criados o cara acho que clio clã só pelo ego de falar que ele é o dono do clã e ninguém entra ó ó ó e se acabou com aqui velho aqui ó ó ó quatro membros 17 membros cara não vai rolar para vocês não tá fica a dica procura um clã procura firmar uma base aí são vocês estão fudido nas raid então é isso galera aqui vai tá assim para criar clã onde tá bandeirinha bonita com meu povo maravilhoso da omega force vai tá criar clã clã você vai clicar aí vai lá vai aparecer essa tela aqui galera ó que você vai colocar o nome aqui a mensagenzinha lembra a mensagem do ego lá melhor que você vai colocar a mensagem aqui aqui você seleciona se você quer deixar ele aberto qualquer um pode entrar ao pedir você vai ter que mandar o pedido líder do clã ou os oficiais vão ter que aceitar é que eu falei fechado ninguém consegue mandar pedido aqui é o nível mínimo tá vendo eo nível máximo que você escolhe que a pessoa possa mandar pedido por exemplo deixa aqui mas cadê 50 então só leva 50 pode mandar pedido por plantar deixa eu voltar lá porque que saiu aqui é insigna vai aparecer também essa tela você vai escolher o modelo de insigna tá vendo ó vai selecionar a base dela tá vendo ó rasgadinha tal cheia de firula aqui você vai escolher como que é o formatinho pá tá vendo o topo que a partezinha aqui de cima detalhezinho cara o brasão em si tá vendo da onde eu tirei nosso querido povo cadê o povo ela tem um símbolo da hora galera vamos ter criatividade tem coisa para porra para mexer nisso daqui se se cair copiando a bandeirinha da amiguinho copiando o nome do clã que já existe só para dizer que galera realiza né me ajuda aí vamos ter criatividade obrigado de nada né e aqui a cor ó vocês escolhem a cor não vou clicar vai mudar a cor do meu não quero bagunçar não que foi foda para conseguir fazer esse símbolo bonito mentira foi muito fácil ele é preto é isso galera é simples assim tá não tem segredo aqui vocês têm uma um filtro da o poder do grupo na arena para saber os mais fortes quem tem mais dinheiro quem fez mais dinheiro na semana obviamente quem doou mais por última atividade isso aqui é muito importante para o líder do clã tá vendo que tem uns erros elas aqui que ficam 24 horas sem lugar e tem que botar para fora e aqui tem filtrar por ver por por ordem de de patente né digamos assim aqui são os oficiais tá são os caras que são abaixo do líder esses são os meus oficiais mas que tem tanto oficial assim eu vou tirar oficial aqui tem muita gente oficial bom aqui são os veteranos que eu não sei porque que serve esse negócio de veterano eu coloquei aqui os veteranos os caras que joga bastante sabe e é ao menos elas elas é que é soldado todo mundo que entra no clã ele é soldado vai lutar por nós galera aqui é isso aqui você pode convidar os seus amigos tá se tiver vaga no clã você pode convidar isso que tá bem bugado tá gente tá vendo aqui ó só me aqui ó era para aparecer todo mundo aparece você clica de novo volta e aparece tá bem bugadinho aqui são os convites que foram enviados quando você enviou convite para alguém alguém não aceitou e aqui são as sugestões vai mandar sugestão para mim que o clã tá cheio também tá o fábio cola o fábio cola o omega force 2 ele é líder de lá aqui menos simples tá galera básico é isso aqui galera que eu queria mostrar pra vocês vamos lá moedas do clã tá vendo essas aqui são as moedas que você ganha participando fazendo as missões tá vendo quem tem mais tempo a galera que começou junto tá vendo ó 13 mil aqui a galera que foi entrando depois aqui ó os recentes galá rádio entrou ontem o váp entrou ontem também o dar que entrou hoje ontem também só que ainda não entrou depois da missão aqui foi entrou antes da missão então assim tá vendo é bem simples como que eu ganho essa moeda com ted é simples é só você não ser o inútil que você ganha brincadeira gente hoje eu tô meio amargo tá vamos lá cadê não eu não quero isso não fuja desse mal aqui a missões de clã e entenderam missões de clã aqui você vai ganhar sua moeda como que você ganha de moeda tá vendo aqui ó seu prêmio depende do estágio da missão e da sua posição na classificação de missão do clã você poderá resgatá-lo pelo correio após o cronômetro na missão acabar cronômetro da missão prazer esse aqui tá e aqui são os estágios tá vendo ó luz e honra fase um de sete dois de sete três de sete quatro de sete cinco de sete seis de sete que nós estamos atual e as sete de sete tá então assim o vitor do 3.376 ele fez ele gastou tudo isso aqui de energia num prazo de 24 horas cara ele vai ser obviamente o primeiro colocado e vai ganhar mais moeda que todo mundo só que ele vai ganhar mais moeda ainda se tivesse aqui ó na fase 7 7 então por isso que é importante todo mundo colaborar os prêmios são individuais são você vai receber conforme você ajudou porém você vai receber mais ainda se a gente conseguir atingir mais metas entendeu passar mais etapas por isso que na ômega a gente tem metas individuais não bateu cara é assim que funciona e assim cada dia da semana é uma missão diferente olha aqui tá vendo aqui já aparece ó se você reparar se você parar para ler que muita gente não faz no meio das missões do dia tem a a missão de amanhã sempre aparece a missão de amanhã a missão de amanhã qualquer duelo de gladiadores participe de 12 combates da arena é a de amanhã que no nosso caso vai ser agora meio dia e meio eu não sei porquê deixa eu pegar minha cola aqui galera eu não sei porquê mas assim essas missões de clã estão tudo bugada tá bugado assim né cada uma tá abrindo no horário tá tipo a casa da mãe joana sabe a nossa também de e-mail a do clã do kelp que se eu não me engano é a omega force a omega force a opção brasil a é cinco horas da tarde que vira a missão outro dia entendeu então assim adianta falar pra vocês um horário certo que tá virando porque cada planta virando no horário cara não sei que que merda que eles estão fazendo com isso daí plecot a gente tem que arrumar isso daí né o jogo tá bom tem coisas para melhorar vamos arrumar essas coisas aí aqui galera peguei minha colinha então assim é as missões elas começam meio dia e meio de um dia e vão até meio de meio do outro no nosso caso da ômega tá galera então na segunda mergulho das trevas você vai lutar na tumba na terça energia da campanha heróica na quarta concluir desafios na quinta gastar energia na campanha normal que essa aqui que a gente tá fazendo na sexta lutar na arena que vai virar daqui a pouco então assim elas invadem um pouco horário do todo dia entendeu é na no sábado energia no vale dos tesouros e no domingo essa energia na campanha normal novamente assim como hoje tá então assim galera sempre procura é saber qual que é a missão do outro dia para você se prevenir por exemplo eu sei que meio de meio vai virar e vai ser batalhar na luta na arena eu guardei as minhas após o reset resetou 11 horas eu tenho cinco batalhas eu vou fazer agora depois do meio de meio quando resetar 11 horas ainda vai tá rolando a missão do clã eu vou fazer mais 5 eu vou totalizar 10 10 10 10 lutas na arena tá bom deu para entender é muito simples tá então assim galera vamos ajudar os clãs que vocês estão sabe é legal pode aqui cara tudo bem que o Vitor ele é cash ele bota cash no jogo por isso que ele gastou tudo isso de energia mas aqui ó galerinha aqui já não é tá vendo o Thiago aqui ó Thiago não bota cash galera olha que 888 energia tá vendo o Gerson também não coloca cash então assim é bom ajudar vamos colaborar galera aí tem uns morcega aqui ó até os morcega aqui ó eu vou pegar esses morcega aqui ó ó ó ó enquanto um doa 3000 3.000 3.000 caramba outro vai 280 tem que pegar um cara desse aqui dá tapa na cara de mão aberta Ciraura eu vou lá daqui a pouco ó eu acabei de ver vou lá daqui a pouco então é isso galera é bem simples tá é só mais para vocês é tem muita gente que não tem não tinha esse conhecimento galera que fica muita galera pergunta para que que serve clã eu tenho que entrar no clã tem galera se você quiser se você quiser crescer no jogo se você quiser ser fortinho se você quiser a zariel a denaia você vai ter que entrar no clã não sei que você compre a denaia não dá para comprar mas a zariel dá se você quiser ser free to play que nem o carequinha aqui é vamos lá entrar no clã crescer Omega Force 1 e 2 galera a gente tem um grupo no WhatsApp no momento só temos uma só temos uma vaga no Omega Force 2 mas assim tá galera é eu tô quicando gente todo dia colocando os caras até achar a equipe sabe a equipe da balada mesmo que vai ficar até o final por hoje é isso galera clã tudo que vocês precisavam saber aí espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo curtam portão curtem curta que eu te lá galera vai curte o vídeo lá compartilha com os amigos tá nesse seu comentário deixa tudo que você quiser lá anseios desejos quiser lá que eu respondo para vocês tá bom fiquem todos com Deus tem uma ótima semana semana ter esse vídeo terça e quinta vídeo no canal segunda quarta e sexta Live no YouTube na Twitch beijo do careca eu fui